Meu grande amigo professor Sérgio lá do Senai, porque o Senai tá bombando nesse 2024, como sempre, com as matrículas abertas, inscrições abertas para vários cursos, restam pouquíssimas vagas, aproveita começando o ano, porque toda hora que o Senai disponibiliza vários cursos para você, já no início do ano. Professor Sérgio, boa tarde. Boa tarde, Beto. Tudo bem? Boa tarde, ouvintes da nossa Rádio Cruzeiro. Beleza, meu querido. Tudo bem por aí, meu querido? Tudo bem, Beto. Graças a Deus, viu? E venho com calma aqui, que a última vez que você falou dos cursos aqui, lotou o Senai, viu? Então, vamos começar devagar aí. Obrigado, gente. Obrigado pelos feedbacks que vocês dão, mostrando para a gente que o Senai realmente tem cursos de alta capacidade profissional, para capacitar cada vez mais você, você que já faz um curso, você que não fez o curso, para o seu primeiro emprego. Tem oportunidade para todo mundo, professor? Oportunidade para todo mundo aí, Beto. E hoje eu até falei para você que eu vinha falar sobre os cursos recercidos, mas eu quero abrir falando ainda de um curso gratuito, cara. Vamos lá, gente. O curso é 0800, é na faixa para você que o Senai está disponibilizando no começo do ano. Não perde essa oportunidade, gente, de estudar no Senai gratuitamente. Nem isso, professor? Exato, Beto. Eu vou falar dos cursos recercidos hoje, mas eu tenho um que eu quero oferecer para quem estiver ouvindo. É um curso que, eu digo para você, eu faria, porque é um curso que, após terminar ele, eu já saio ganhando dinheiro no mercado. É o curso de auxiliar de manutenção... Manutenção... Ah, não. Desculpa, é o curso de auxiliar de construção civil, desculpa. Beleza. O de construção civil, porque você passa a ter o seu próprio negócio, você pode oferecer reformas em residências ou construção. É um curso que a pessoa sai trabalhando, se ela quiser. E esse curso está sendo oferecido gratuitamente. É só chegar aqui no Senai, Beto, um curso de dois meses e meio, tem turmas à tarde e turma à noite. É só procurar a secretaria da nossa recepção aqui. Olha só, então, gente, o Senai disponibilizando esse curso aí na construção civil, para você fazer esse trabalho que a gente vê muitos profissionais que perdem a oportunidade. Aí a gente está vendo a construção do hospital regional, de outras obras na cidade, na sua casa, não estão encontrando um profissional. E o Senai também está enveredando para essa área da construção civil, não é, professor? Exatamente. É um curso hoje muito procurado na escola. Nós fomos campeões aqui no campeonato estadual, levamos a medalha de prata da escola, né, com os nossos alunos aqui. Então, é um curso que hoje está crescendo muito na região, é um curso que não depende só de uma indústria. Você pode trabalhar em construtora, mas pode também oferecer o seu próprio serviço aí para o mercado, Beto. Exatamente, porque uma indústria também tem a parte dela da construção estrutural, da parte da construção civil, não é isso, professor? Exato. E quem fizer a matrícula nesses dias aqui, eu recomendo hoje ou amanhã, já começa na segunda-feira já esse curso. Então, começa de imediato o seu treinamento. Você começa com o pé direito em 2024. E eu também, Beto, gostaria de falar dos cursos nossos recercidos, né? O Senai não é uma escola que busca lucro, na verdade, ela precisa atender a indústria. E nada melhor do que investir, é investimento na sua carreira. Eu queria falar de seis cursos rapidamente aí, né? Porque a gente está com várias atividades na escola e eu preciso passar isso para os seus ouvintes. Exato. Por sinal, eu compartilhei de novo a entrevista que a gente fez com vocês, com o Franco, no meu Instagram. Quem quiser seguir a gente lá no Instagram, pode seguir, gente. É BW Radialista RC Vale. Você vai lá, segue a gente no Instagram. O Franco nos deu uma entrevista e o professor também. Me parece que para as mulheres também, para as costureiras, tem novidade também por aí. Tem cursos disponibilizados também, não é isso? Então, para aquela primeira chamada que nós fizemos, Beto, lotou. Eu estou com turma aqui, manhã e tarde lotado. Mas, em breve, a gente vai anunciar novos cursos na área de vestuário. Por que o sucesso dessa área também? A pessoa já pode empreender, já pode sair oferecendo o seu trabalho aí para o mercado. Dinheiro imediato, entendeu? Exato, exato. Abrir o seu próprio negócio aí, né? Beleza? Um meio, o famoso microempreendedor individual, não é, professor? Exato. Beleza. Vamos lá. Beto, sobre os cursos aqui, eu queria oferecer aos ouvintes o seguinte. Nós temos UTI, que é a tecnologia da informação, a informática. Ela hoje é muito importante em qualquer empresa, qualquer negócio. Então, nós temos a informática básica. É um curso rápido, é feito aos sábados e eu tenho pouquíssimas vagas para já começar. Então, quem estiver interessado em fazer informática básica, procure o Senai, é um curso rápido. Você vai aprender e logo em seguida, logo caminhando ao lado, tem o Excel avançado, que hoje é muito utilizado dentro da indústria. O Excel avançado está aberto também, no período da noite, três vezes por semana, para aquela pessoa que quer aprimorar os seus conhecimentos de TI. Olha só, e o TI hoje em dia também é uma profissão muito procurada, na parte da inteligência artificial também, muita novidade hoje no mercado digital. E o Senai dando essa oportunidade de você se capacitar, porque o Senai é top, é referência no Brasil inteiro, não é, professor? Exato, e tem uma novidade também, quem fizer Excel e informática básica, Beto, nós também vamos dar gratuitamente outros cursos da Google, da Amazon, da Microsoft, que nós temos acordos aqui com essas Big Tech. Nós vamos dar gratuitamente para quem fizer informática básica e quem fizer o Excel avançado, viu, Beto? Beleza, e hoje quem estiver desconectado, quem não souber aí mexer nas redes sociais, minhas redes sociais é direto, né? Mas na parte de informática, na parte de TI, vai ficar desconectado com o mundo, né, meu amigo professor? Exatamente, então esses cursos aí, venha rapidinho, faça sua matrícula, porque já vamos começar, viu? E também eu tenho cursos aqui na área de eletricidade, porque a eletricidade é outro curso que você pode trabalhar, tanto numa indústria, como por conta própria. Por exemplo, eletricista instalador, você pode estudar aqui com a gente, no período da noite, as aulas são três vezes por semana, é um curso de três meses, e também eu tenho comandos elétricos, também à noite. Olha, sensacional. Um curso rápido, esse é prioritariamente para trabalhar na indústria. Quem faz o eletricista instalador, depois tem habilitação para fazer comandos elétricos, né? Olha só. Comandos elétricos vai dentro da indústria lá. Olha só, gente, é só uma oportunidade de melhorar o seu salário, a sua renda, sem o empreendedor também, se você quiser, individual, fazer a sua firma, a disponibilidade de horários para você na parte da noite, que às vezes você tem que fazer alguma coisa durante o dia. O Senai está sempre flexível, em que se refere a horários e também os cursos que estão sendo disponibilizados. Realmente é uma gama de oferta que o Senai dá para você no mercado de trabalho, em vários segmentos, não é, professor? Exato, Beto. E para terminar, eu quero falar para os ouvintes o seguinte. Uma indústria também precisa da área mecânica. Então, nós estamos oferecendo também o auxiliar mecânico de manutenção. É um curso que eu tenho poucas vagas, mas ainda tem e está começando ao sábado. Todos os sábados nós temos aula aqui do auxiliar mecânico de manutenção. A absorção desse profissional pelo mercado é feita em todas as indústrias. Todas as indústrias precisam do mecânico de manutenção. Então, eu quero convidar todos para vir para a escola da indústria, que é o Senai. O Senai é mantido e administrado pela indústria. Quando você chega lá com o seu certificado, com a chancela, o certificado do Senai, a indústria já sabe que é da sua própria escola. Exatamente. Vai olhar lá o currículo, vai falar, poxa vida, Senai, estou precisando de profissionais nessa área. Contrata com certeza que o Senai tem qualificação de suma importância, de referência no Brasil e na América Latina. Professor, passa para a gente o endereço, também os contatos para quem quiser visitar aí, com certeza, esse complexo incrível que é o Senai, essa escola fantástica. E vem novidade para 2024 também, em breve, né? Sim, Beto. A sua escola, a escola da indústria, o Senai, está localizado na rua São Tomás, número 1, no Jardim São José. Essa é a sua escola. Ligue também para saber informações no 12-3141-1400. E, Beto, assim que terminar, eu vou correndo lá para a recepção, porque eu tenho certeza que os ouvintes já vão estar chegando em breve aqui e a gente vai poder atendê-los com todo o carinho e encaminhar eles para uma vida de sucesso em 2024. Beleza. Professor Sérgio, um grande abraço, sempre de portas abertas para você, para o Franco e toda a sua equipe, um abraço para o quadro docente de professores, o senhor também como professor. Obrigado pelo carinho, estamos de portas abertas em todas as nossas redes, Facebook e YouTube também, nós estamos pelo YouTube agora direto, o nosso programa, pela rádio e pelo aplicativo. Um forte abraço, obrigado pela parceria, sucesso sempre aí. Abraço a todos da RC Vale aí. Um abraço. Obrigado.